Oi, galera da cara! Thiago Abravanel falando. E esse domingo foi muito especial, tanto pra mim quanto pra Brenda Martins, a minha parceira maravilhosa lá no Super Dança dos Famosos. E vamos responder as perguntas. Não acho que foi resposta para os preconceituosos. Eu acho que a nossa função ali foi só de representatividade, que é o que a gente precisa nesse momento. E ao ver o Super Dança dos Famosos ou as outras edições, muitas vezes eu tinha vontade de me enxergar ali. Não como artista, mas como pessoa. Como homossexual que eu sou, que sempre gostei de dançar, que muitas vezes dei muita pinta na minha vida pra dançar, e que eu ainda não tinha visto isso acontecer no palco da Dança dos Famosos. E poder, do lado dessa bailarina maravilhosa, expressar tudo que tanta gente luta todos os dias pra ser aceito, pra se jogar mesmo na dança, pra bater cabelo e ser feliz. Foi o que a gente fez. Com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. E sim, sempre lutando pra que a gente seja representado. E o que minha mãe e meu marido acharam, meus familiares, meus amigos, eu não contei pra eles o que ia acontecer, então eu falei pra eles que vinha uma surpresa no domingo. E foi muito gostoso, assim. Meu marido se emocionou muito, minha mãe também. Falei com ela e ela tava muito orgulhosa. Meu marido também chorando quando eu encontrei com ele. E todos entenderam a minha felicidade e a minha alegria de estar ali, me divertindo, obviamente que dentro de uma competição, mas mais do que a competição, poder ser quem eu sou na minha vida, me jogando mesmo, dando pinta sem medo de ser feliz. E eu acho que é isso. Recebi muito carinho dos meus amigos, dos fãs, da nossa comunidade LGBTQIA+, da comunidade de surdos que se sentiram ali representados com as Libras. Foi um momento muito marcante pra minha vida, pra minha carreira. E espero que tenha sido marcante também pra quem assistiu e se conectou. Um beijo gigante e obrigado pelo carinho de sempre, cara. E aí